O significado da palavra determina a realidade. Agem movidos pela vontade de fazer a diferença na vida de alguém. A equipe inteira conta com mais de 200 voluntários, atuando de formas diferentes. São pessoas capazes de trocar solidão por companhia, desamparo por conforto, dor por amor. Voluntários em várias frentes, acompanhamento solidário, atendimento telefônico, contador de histórias, balcão posso ajudar, visita solidária. O hospital que normalmente é considerado um ambiente hostil, se transforma em um lugar mais humanizado. Paciente, funcionário e acompanhante, todos são contagiados com o poder do bem. Isso aqui, a gente tem uma experiência aqui, que muitas vezes eu digo isso aqui, que mais para a gente, mais a gente adquire do que dá. A gente sai daqui no final da tarde satisfeita com o que a gente fez, tipo, ajudei um pouquinho o meu próximo. 35 milhões de brasileiros com idade acima de 16 anos já fizeram ou fazem algum tipo de trabalho voluntário. E isso significa que uma a cada quatro pessoas doa parte do seu tempo livre para ajudar o outro na construção de um mundo melhor. Seja por meio de palavras, de um abraço, ações ou uma história contada. Estes homens e mulheres doam tempo e talento no exercício da cidadania, na prática do olhar para além de si mesmo. Sabe que tudo isso vai passar. Tudo isso passa, né? Então, momentos de preocupação vai passar. E quando vocês estiverem felizes, contentes com os seus familiares, também aproveitem cada minutinho, porque tudo isso vai passar também. Eu acho que eu recebo muito mais do que aquele pouco que a gente oferece, sabe? É um bem-estar muito bom, é uma alegria você saber que você está melhorando naquele período que o paciente se encontra no hospital. Não existe fórmula, escola, nem manual para formar um voluntário. Para ajudar alguém, abrir o coração é o primeiro passo. Sempre vai ter alguém precisando de você. Seja numa escuta, para ser uma companhia, sempre vai ter alguém aqui no hospital que você pode ajudar. Venha fazer o bem, faz muito bem. Deus quer abençoar em todo mundo. A alegria que nós temos aí com a frente. Ei, também!